Bom dia, bom dia pessoal de casa, muito bom dia, sexta-feira. Falou tudo, muitas ofertas, tanto no nosso site, quanto na nossa loja. Eu quero convidar você, certo? Acessa agora, tá aqui o QR Code, aponta a câmera, já vai direto. Tenho duas ofertas aqui. Uma você vai gostar, a outra você já utiliza, smartphone, mas essa aqui, é, já soltou. Smartphone LG K52, 64GB de memória, 10 parcelinhas de R$ 104,90. Tá na promoção pra você aproveitar e mandar um recadinho pra gente aí, tá? Pra você tirar aquela selfie com essas câmeras quadruplas, é assim que se chama? É isso mesmo, é quatro, quadruplas, can't try to know. Só sei que a quadrada é boa, só sei que a quadrada é boa. É quatro, é quatro, pronto, quatro tá bom, ninguém te escuta. Tudo certo, e a próxima oferta, imagina só, você trabalhando o dia inteiro, aí chegar em casa, lavar roupa na mão não dá, né? Policâmeras, achei o nome fácil, policâmeras. Policâmeras, ficou com... Imagina, Jéssica, comigo, pra lavar roupa na mão não dá? Lava, ó, máquina de lavar roupa é melhor do que muito marido que tem por aí, viu? Não brinque não. Pera aí, ó, me ajuda, me ajuda. Ó, esse lava até 12kg de roupa, várias programações de lavagem. É, eu acho que ela é melhor do que eu, né? Eu não lavo 12kg de roupa, não tem para que lavar. Meu amigo, tu vai lavar 12kg de roupa em casa? Não dá não, não dá não. Não dá não, né? Não aguento não. Parcelinhas de R$ 49,90 pra você aproveitar. Loja, site, hoje, funcionando normalmente com toda a segurança e o site funcionando 24 horas. Quer saber mais? Arroba Armazém IPB, arroba Chico Manderlade Paraíba e o arroba Magão Oficial no Instagram. Lembrando que vai ficar aí um feriadão prolongado, mas você pode comprar pela internet. www.armazémpb.com.br, você vai comprar e vai receber em casa, tá bom? Exato. QR Code aqui na tela, é só apontar. Já, se eu vou sair assim, tá? De máscara. Sorria com os olhos agora pro público. Se proteja, se proteja, se proteja. Chegue. Vai ficar em casa, né? Quantos dias? Dez? Uma semana. Bom, né? Sofrimento, né, com a mulher? Chega pra cá, vamos ver a rede social. Dá tempo? Vixe Maria, já vou embora?